Tem 15 Tudo 11 Trouxe aonde? Onde foi interpelado um observador tentando encher, portanto, ou seja, foi interpelado com já boletins de voto pré-registados, ou seja, pré-votado. A polícia da República de Moçambique se fez presente e já está a interrogar, portanto, o jovem. A nossa equipe de reportagem está mesmo... Eu fiz crime, eu fiz crime, eu estou a perguntar, fiz crime. Agora, qual é o problema de me ameaçar? Querem me ameaçar por quê? Não, eu achei... Eu não posso ser intimidado por esse senhor. Não pode. O presidente leva o boletim. Estão com os boletim. Está bem? Não pode ser intimidado por esse senhor. Não, irmão. Não, não. Portanto, cuidado, Aimuga. Portanto, momento um pouco tenso. Temos aqui, portanto, a matéria dos fatos. São estes boletins, portanto, que foi observado. Este boletim que... Estamos lá. Foi encontrado com boletim. Você terá o observador? Só observador. Só observador. Só observador. Não vamos. Senhor observador, o que aconteceu? Só que fica na sala. Senhor observador, o que aconteceu? Está aqui, jornalista. Calma, calma. Senhor observador, estava com voto por quê? Vamos, calma, calma. Só observador. Só observador, o que aconteceu? Senhor observador. Este observador, que foi falagrado tentando fazer enchimento, ele foi encontrado na posse de vários boletins, ouvirmos aqui, está a ser um pouco difícil, está muito agitado o observador, que está a ser carregado. Vamos, então, sim, interagir neste exato momento. A polícia da República de Moçambique vai buscando... Senhor observador, quem está aqui? Senhor observador, quem está aqui? E aí E aí E aí